E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, recebemos uma cartinha e essa é interessante Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos só cortar a fitinha aqui rapidinho Essa eu já imagino o que seja, pessoal Mas eu queria mostrar pra vocês que tem umas moedas muito interessantes ali Que seria interessante vocês verem elas, tá? Assim que a gente conseguir cortar essa fita Ó, vem na capinha de DVD, como algumas pessoas enviam Vamos só tirar a parte da capinha de DVD aqui, ó Vocês vão gostar de ver essas moedas, pessoal Bem embaladas Aqui ó, na primeira parte está ok, aí está a capinha, ó Vamos largar no chão, tirar essa tesoura daqui E vamos pra segunda parte Que é a parte desse monte de fita A gente precisa tirar essas duas aqui, na verdade, né? Que são as que seguram a parte da capinha ali, ó Calma aí que eu ainda estou aqui, ó Eu acho que tem que tirar mais duas Há um tempo atrás, pessoal, eu enviei bastante coisa assim Olha aí, ó Gente, essas moedas são lindas Vocês vão ver do que eu estou falando Eu até vou pegar uma outra forma de pegar elas aqui Deixa eu só tirar um a um, então, aqui pra vocês Quando ver eu vou riscar a minha tela lá ainda Gente, pensa nos moedas bem embaladas Tem que cuidar como tira a fita Não dá pra ficar cortando Senão a gente vai cortar a... Pegar a tesoura em cima da moeda ainda E aí, você já sabe o que acontece Nós vamos chorar o resto do mês Primeira delas, então, aqui está Não é comum, tá? Ela é a que tem o... Peraí que o meu braço já está doendo essa posição aqui Cadê a câmera? Aqui, ó Nossa, né, gente? Estou tremendo Acho que é falta de álcool Não, brincadeira aí, galera Olha aí, ó É a bebê, tá? Vou botar ela aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Vamos pra próxima aqui Vamos pegar essa aqui Opa, saiu duas Vamos uma por vez Tirar a fitinha Vamos largar aqui no chão Depois a gente junta e vai lá Vou direto pro lixo Então, vamos abrir mais uma aqui, ó Legal, sujeirinho aqui Depois a gente recolhe Gente, isso aqui eu nem vou pôr a mão quase Vamos pegar só na labordinha Olha aí, ó Vamos colocar foco Olha o brilho dessa moeda, galera Então, ela foi adquirida aí como flor de cunho E eu preciso tomar alguma coisa Eu acho que para de tremer mesmo Não, brincadeira Vamos até enrolar ela de novo, pessoal Essa aqui eu não vou deixar ela evitando riscar aqui, tá? Então, essa eu vou enrolar aqui Vamos para a próxima Vamos pegar essa aqui De falta de escolar Então, vamos para a próxima aqui Se a gente conseguir tirar o papel Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó Outra Bebê Já vou mostrar para vocês Então, aqui está Vou tentar não tremer agora, tá? Vou deixar aí Depois eu vou mostrar ela junto para vocês Depois eu mostro melhor E aqui está a última aqui, ó Que vocês vão adorar Gente, acho que eu estou tremendo Porque eu estou apoiado Em cima do lado do teclado aqui Aí o braço fica ruim de... De apoiar Isso daqui Vamos abrir com amor e carinho também Já vou botar elas no zip Olha aí, galera Vamos pegar na bordinha também E olha aí, ó Então, um 40 réis aí Soberba flor de cunho Olha que peça linda O foco que não está bonito Aí, ó Gente, uma peça excepcional Vamos pôr no papelzinho de novo Deixa eu pegar a câmera aqui Então, galera Aqui, ó Está as duas Bebê Bem visível as duas aí, ó Não estava pegando foco antes E aqui, então Eu não quis tirar mais o plástico aqui As outras duas, tá? Eu vou pôr no zip E vou mostrar para vocês Dá um segundinho aí Então, galera Botei no zip aqui Para poder mostrar para vocês Se a gente pode tocar melhor nela, né? Então, está aqui, ó Um Caxias Então, flor de cunho aqui 1937 Borda serrilhada, tá? E aqui, então Está mais uma Soberba flor de cunho aqui Praticamente Dessa época Ele é considerado flor de cunho Nesse C que está, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó Perfeita, 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 galera E duas bebê, então, tá? Então, por hoje Era só Um grande abraço E até a próxima Uma